. Beleza, gurizada? Como é que foi as férias? Bem, bem, bem. Eu vou curtir bastante, né? Cara, cadê o boleiro? Barra. Escolhido no passado. É, também não sei. Escolhe mais o WhatsApp? Nada. Puxa vida, tô vendo que 2019 vai ser como foi o ano passado. Mas bora lá, vamos dar uma piscina. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos! . Beleza, rapaziada? Excelente treino hoje. Agora vão pra casa, descansem bem, recuperem bem aí. E se alguém conseguir falar pro goleiro, fala pro cara não ficar de migué, né? Fala pro cara aparecer no treino aí, porque a temporada já começou. Beleza? Estão liberados. Valeu. Valeu, professor. Salve, professor. Salve, professor. Beleza, rapaziada? Vamos lá? Tranquilo. Professor. Beleza? Pô, meu. Cadê o boleiro? Nada. Não consegui falar com ele essa semana. Também não. Pô, brincadeira. Esse cara tá de sacanagem, hein? É. Bora, vamos dar uma aquecida aí. Cuidado, elevação de joelho. Vamos. Vamos. Boa, boa. Boa. Mantém. Pô, boleiro. Tá de sacanagem, meu? Chega atrasado, ainda chega nessa passada aí. Uma semana de treino, meu. Ah, mas não é preciso treinar, né, professor? Meu negócio é fazer gol, né? Pô, e as férias estavam boas, hein? Pô, até peço desculpa aí. Passei em Ibiza. Passei lá em Vermelho Hills. Fui em Júriaria Internacional, Júriaria Nacional. Mas agora que é, né? Cotei o Bruxo, cotei o Vidico, o Pagodinho. Ah, mas ficou tranquilo, professor. Pô, o senhor não descansou nas férias, tá alterado aí. Pô, precisa tirar mais tentadinha, hein? Chega, chega, Deus, meu. Vamos começar a treinar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Esquipe o joelho alto. Vamos, vamos, vamos. Velocidade. Vamos, 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 vamos. Velocidade. Mantém, mantém, mantém. Mantém o dinheiro no joelho alto. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos! Ya! Ya! Ya ando! nur pontos! Vai ser bastantes segundos como assim de deixar caer a coluna. Vamos, 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 vamos. Não dá para ela o trio. Vamos, 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 vamos. Vamos lá pro joelho alto. Esquerno nomou o joelho, des pembeza. Velocidade, o lifestyle. Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamo, ne needle noRL. Vamos, vamos, vamos. O que que houve, Boleira? Professor, uma canelite, senti a postéria, acho que a panturra puxou junto. Ah, sabe como é que é, né? As areia de pisa lá, tá meio pesada. Acho que hoje não vai dar, hein? Vou passar no DM, vou fazer um gelo ali. Tomara que amanhã eu consiga treinar, mas hoje não vai dar, infelizmente, professor. Pô, chinelinho de novo? Não, não. Outra temporada de Miguel, tá de brincadeira, meu. Outra temporada de Miguel.